Bom, circulou pelas redes sociais até mesmo a indignação da população quanto aos fatos da Câmara Municipal de Vereadores ter aprovado um valor para que seja gasto em diárias. Acabou surgindo, repercutindo. A gente vai conversar hoje com o presidente da Câmara Municipal, o Claudinho da Cascadeira, o vereador, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Vereador, um assunto que acabou, de alguma forma, gerando polêmica nas redes sociais, aqui na cidade também. A gente quer saber realmente como vai proceder referente a esse valor que foi citado. Nós aprovamos mais R$ 50 mil para ser gasto em diária. Esses R$ 50 mil, houve um superávit de recursos financeiros e que veio para a Câmara Municipal. Nós vamos redistribuir isso em todas as pastas, não incluindo subsídios de salários, mas nós temos que redistribuir esse superávit e foi colocado, distribuído nas rúbricas diárias, R$ 50 mil a mais. Mas isso não é obrigado gastar esse dinheiro. Ele fica lá disponível para os 50 funcionários da casa, tanto efetivo quanto comissionado, os assessores, se caso precisarem, gastarem durante o ano para ajudar o Linde Moura. Não é para gastar diária aí, é o que eu tenho falado com todos os vereadores. Todos os vereadores são conscientes disso, que a diária só é para utilizar, caso seja necessário mesmo, caso precise de falar com algum parlamentar, precise de ir lá cobrar do parlamentar para trazer recursos para a Rolinde Moura. Então, eu tenho certeza que todos os vereadores que utilizaram diária, assessores que utilizaram diárias aqui na casa, pode ter certeza que foram muito bem utilizadas. todas elas obtiveram recurso, obtiveram resultado para a Rolinde Moura, e não tenho, assim, só agradecer mesmo os parlamentares, os vereadores, que foram atrás de ajudar a Rolinde Moura. Não utilizando, nós vamos fazer a devolução no final do ano para o prefeito, para que o prefeito possa investir em outros projetos. Como esse dinheiro está disponível na casa, você tem que distribuir ele dentro de várias rúbricas, para gasto com energia, gasto com telefone, gasto com combustível, gasto com diárias. Porém, você não utilizando cada rúbrica dessa, o que sobrar, você faz a devolução no final do ano para o prefeito. Ele não pode ficar aqui vagando sem ter onde está discriminado em cada pasta. Todo o dinheiro que vem, ele é feito aqui uma composição, um rateio entre combustível, entre diárias, entre folha de pagamento, que é até 70% permitido do que o município repassa para nós, até 70%. Então, você faz todo o rateio. Não utilizando esses recursos, no final do ano, você zera as pastas e faz a devolução. Então, como tem esse montante, você teve que ratear ele em todas as pastas aqui do Legislativo. Depois, com o passar do período, com o passar do tempo, esse dinheiro que foi gasto com diárias, ele também é disponibilizado para que a população possa conferir quanto cada vereador gastou? Na verdade, antes de você gastar ele, na hora que você faz o pedido que o nosso financeiro libera, imediatamente, com um segundo, já está lá o que o parlamentar vai fazer, o que o vereador, no caso, vai fazer, aonde ele vai ir, o que ele vai fazer e o valor disponível para ele. Não tem como você disponibilizar o dinheiro sem colocar ali um relatório manuscrito pelo próprio vereador qual é a finalidade que ele está solicitando essa diária.